Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos testar um novo jogo aí que é o Crossfire É um jogo de estratégia, acabei de iniciar o game aqui, ainda não joguei, tava jogando aqui pela primeira vez com vocês pra ver qual é, vamos lá Rapaz tem uma encena aí bonita hein você conseguiu salvar 100 alias com o Oficial Ava luta de dança a posta de command não é muito grande, por favor, recuperar as partes que foram dança vamos lá impressionante, posta de command está em operação novamente, nós podemos começar a desenvolver base Bom, como todo jogo de Android é aquele tutorial básico do começo, né? Que até facilita pra gente saber como funciona o jogo e tal Pelo jeito, iremos fazer uma evolução aqui A base do helicóptero Base do helicóptero Vamos lá Pegar as coisinhas aqui Muita coisa aqui pra pegar, hein? Bastante incentivos Acho que agora acabou Beleza Voltamos Evento, inventário O dano da planta do helicóptero não foi ótimo. Agora, come uma operação A base do helicóptero A base do helicóptero I think it'd be best to reorganize the plant facilities first. Complete. What an epic factory! You can now produce enough vehicles. Vehicle troops are powerful against soldiers. These are amazing vehicles. You need to constantly produce units. This is a place where I produce tanks, by the way. And other weapons. The same as tanks of war. You can unlock upgrades for various buildings by upgrading your command post. This allows for fast-paced development. It can't be released. What is it? I found a new upgrade. I found a new upgrade for many years. It's complete. O posto de command está olhando muito melhor Capítulo 1 completo Será que eu tenho que desbloquear agora isso aqui? Estão chegando? Estão chegando? Estão chegando? Estão precisando treinar mais soldados DELTA FORCE TRAINING COMPLETE Soldiers perform well against helicopter troops Ethan is requesting backup Move to the field and send support to help him Troops ready to deploy Estamos esperando a sua ordem, Commander Atacar... Vamos ver... A CIDADE NO BRASIL Oh é zumbi Oh yeah Ah ah, vou meter o ala aqui A CIDADE NO BRASIL Acabou, tem mais That was horrendous Everyone safe thanks to you commander Officer Emily of the helicopter troop Is awaiting to join your forces Disponível para recrutar A menina é astuta hein Mas beleza pessoal Vamos ficando por aqui então Senão o vídeo vai ficar muito extenso Beleza, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo de negro